Soltar, leva essa mina pra mim e soltar, 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 tem um fim de cara na minha bolsa Demorou, é rapidão, demorou, demorou, demorou Demorou Ó, ei, 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 guinho batendo lê racha, tá ligado que eu quero o racha Vou fazendo minha rima, vou explicar agora qual que é a do debate Juro que eu rimei com o cante na hora que eu vi as mãos, eu pensei que eu perdi Falei pro menor, as mãos levantada um dia, vai te aplaudir Sem maldade, pensei que é outro dia, sabe que agora aqui é sem caô Passamos de fase e as mãos aplaudiu, só pra você ver como confirmou Mano, sem maldade, satisfaça todo mundo que colou aqui pra prestigiar Tudo que nós fazemos é de coração, esse dinheiro nós sabe como gastar, certo? Mano, muito obrigado a todo mundo que agora percebeu Mano, com certeza eu tô ainda mais feliz porque esse sonho não é meu Mano, tem muitos que achou com certeza que o cante até rimou melhor Mas o Manu é maior campeão, já tem muitas, mereci o menor Certo é nós, satisfação, todo mundo que manteve a presença Agora prova como cê mostrou e como que nas ideias nós já compensa Cê tá ligado Mano, nessa eu vou improvisando Ganho o tratamento do dente, lógico que não precisaram Demorou Mano, pode ir pra Mano que eu tô na linha Sabe pro meu Mano, é o menor MC Caverinha Cê tá ligado parceiro Mano, que nessa rima eu vou improvisar Demorou, gangue, 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 baby star Demorou Mano, só vim pro GZL Cê tá ligado que eu vou pro céu Pode ir pra Mano que sabe pro Mano Com eu, tá? É isso, satisfação Satisfação, certo? Vocês foram os campeões hoje Tamo junto, é nóis Tamo junto, é nóis Tá ligado, é nóis